A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas se reuniu com várias entidades representativas do setor. O objetivo era alinhar as principais pautas dos trabalhadores públicos que atuam em Santa Catarina. Nós estamos desde 2010 sem concurso público, então essa defasagem faz com que o trabalhador fique sobrecarregado. Então existe uma necessidade de rever o serviço público de contratação, mas também com concurso público, desde 2010. Tem a questão do confisco dos 14%, que é uma luta dos aposentados e pensionistas. Tem a questão das gratificações, a forma como o governo faz a questão da valorização do trabalhador, de forma diferenciada de categorias. Isso também é um problema que a gente tem que estar fazendo uma discussão séria a respeito do serviço público. Durante a reunião, ficou definido que a Frente Parlamentar irá solicitar uma audiência com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Justamente porque o governo anunciou que não vai aumentar salário, que não vai chamar concursados. E existem situações históricas que são levantadas pelas entidades, como a própria questão do congelamento do Vale Alimentação já há muitos anos. E essa falta de perspectiva do servidor de Santa Catarina de ter uma valorização por parte desse governo. Então a solicitação da audiência é para mostrar a realidade de cada categoria dentro do governo do Estado, as dificuldades que tem e tentar sensibilizar o governo para, de alguma forma, ajudar um pouco mais ou respeitar ou valorizar um pouco mais o seu próprio servidor público. A Frente Parlamentar também vai reunir informações para participar de uma audiência pública que será promovida em junho pelo Parlamento para debater a política estadual de renúncia fiscal. A renúncia fiscal atinge quase 50% do que o Estado arrecada. São 22 bilhões por ano. E o Estado reclama que não tem recursos para aumentar o salário dos servidores. Então mostrar o tamanho desse rombo da renúncia fiscal é dizer que se o governo fizer um pequeno ajuste, ele consegue sim dar conta de valorizar melhor todo o servidor do Estado de Santa Catarina.